Porque tem gente que usa tanto o nome de Jesus que esquece o resto do detalhe da história. E qual o resto do detalhe da história? É que ele diz em nome de Jesus o Nazareno, levanta, mas observa. E Pedro e João, estendendo a mão, ajudou a levantar. Ei, tem muita gente que quando a gente fala de missões, a história é essa. Eu estou orando, amém, mas oração só não resolve. Tem gente com fome. Que qualidade de missões é essa que a gente vai para lá dizer que Jesus te ama? Jesus te ama não enche barriga, gente. Que missões é essa que a gente está fazendo? Eu parei para pensar e perguntar. Puxa vida, por que o candomblé ou outras coisas aí no nosso sertão nordestino é tão forte? Eu descobri por que é. É que pessoas fazem trabalho num terreiro, pagam uma boa grana, daquela boa grana o pai de santo divide aquele dinheiro para ele e o resto ele compra comida para quem está passando fome. Não é à toa que quase todos os pais de santo, pai de santo não, pai de santo sou eu, que sou pai de Juninho e Rebeca. Os macumbeiros lá. Eles são chamados de padrinho. O pessoal pede bênção para ele e a gente pergunta. Do que se dá isso aí? Do que se dá? Se dá de um social bem feito. Se dá de mão estendida. Se dá de fome que ele matou lá atrás. Se dá de uma cesta básica que ele levou para ajudar pessoas. A gente fica muito na história do nome de Jesus, do nome de Jesus e a gente esquece que para pessoas se levantarem, eles estão esperando da nossa mão uma ajuda e ficar de pé. Qual é o problema da gente estender a mão para alguém? Qual é o problema de nós dividirmos nossa feira? Qual é o problema da gente tirar uma contribuição do nosso salário? Qual é o problema da gente pegar alguma coisa que a gente tem e doar? Qual é o problema da gente ofertar na vida de alguém? A questão é essa. Nós nos aprofundamos no nome de Jesus porque o nome de Jesus e a gente esquece que só o nome de Jesus não vai matar a fome de pessoas. Existem pessoas que estão esperando a sua mão estendida. Essa é a palavra que eu trago hoje para você. O poder de dentro do templo não vai resolver muita coisa. Esse poder só vai resolver quando você tirá-lo de dentro, ou melhor, tirá-lo de dentro da igreja e levá-lo para fora. As pessoas lá fora é que precisam ver o poder que recebemos dentro do templo. Deus abençoe sua vida. Seja você agora transformado por essa palavra, que a sua mente se abra, que os seus olhos se abra para o campo missionário. Que os seus olhos sejam abertos este dia, para que a sua vida seja um canal de missões para o mundo. Deus te abençoe. Um forte abraço. A gente se encontra. Compartilhe esse vídeo, pois essa palavra precisa chegar para mais pessoas. Deus abençoe sua vida. Beijo no coração. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu. E até a próxima, se Deus quiser.